É o complexo, chatuba, a fé é nóis que tá Vila, cruzeiro, fazendinha, caixada, água fica Nova Brasília, turano, bonde do Arara A Tio Mandela, digital Cidade alta, Nova Holanda e o Parque União Arvore seca, mangueira, jorde, tuco, chapadão Seja do bonde, do bonde da mesma facção É o, é o, é o complexo do alemão Eu vou te falar, eu vou te mostrar É que o bonde é do FB, MK tá boladão, forte, mentia É do meiota na hora de trocar, dá tiro de G3, dá tiro de AK Caveirão não tenta, blaze fica, fudidor de 762 Te pego de lança, misso Caveirão não tenta, blaze fica, fudidor de 762 Te pego de lança, misso Na penha, o blindado pega fogo O águia nem aparece, porque o bagulho é doido Eu mandalo pra todas as comunidades Eu mandalo pra todas as comunidades A Tio Mandela, digital É o complexo, a tuba, a pé é nóis que tá Vila Cruzeiro, Fazendinha, Cajada, Água Fica Nova Brasília, turano, bonde do Arara Mangue Mandela é o bonde do Jaca Cidade alta, Nova Volanta e o Parque União Arvore seca, mangueira, jorde, tuco, chapadão Seja do bonde, do bonde da mesma facção É o complexo do alemão Eu vou te falar, eu vou te mostrar É que o bonde é do FB Mk tá boladão, forte, metia E aí Beto, meiota, na hora de trocar Dá tiro de G3, dá tiro de AK Caveirão não tenta, blaze fica Fudidor de 762 Te pego de lança, míssil Caveirão não tenta, blaze fica Fudidor de 762 Te pego de lança, míssil Na penha, o blindado pega fogo O águia nem aparece Porque o bagulho é doido Eu mandalo pra todas as comunidades Eu mandalo pra todas as comunidades